O que é a formação de uma igreja? Como a igreja se move? Como eu sei que eu estou fazendo parte da igreja? É? Isso é bom a gente entender essas coisas. Porque até então tem pessoas que pensam, por exemplo, elas dizem, eu tenho Deus. Mas, ela não faz parte de um mover de uma igreja. Então, o fato de você dizer, eu tenho Deus, significa que verdadeiramente você está agradando a Ele. Pergunta aí para o seu irmão, será que você está agradando a Ele? Porque para agradar a Deus, você tem que entender que você tem que estar infiltrado dentro da igreja. E quando eu digo igreja, irmão, presta atenção. Não é você, presta atenção. Está debaixo, está aqui dentro não, nesse ambiente não. É uma das partes. Eu queria tanto que pegasse aqui. Está pegando. Vem cá, Diego, me ajuda aqui. Vou desligar. Tu mesmo. Vou desligar aqui. Deixa ele carregar todinho. E você tem que entender. Eu faço parte, eu estou fazendo parte de uma igreja, que é uma igreja. Eu estou dentro. Porque a Bíblia nos orienta para a gente congregar. Mas tem gente que não sabe nem o que é congregar. Então, precisa aprender. Você precisa entender. A Bíblia fala do bom servo. Bom servo é aquele... Haverá um dia, presta atenção, viu? Haverá um dia que nós seremos cobrados pelo Senhor da glória. Quem é o Senhor? Deus. Quem acredita que Deus existe? Ele é o Senhor. Haverá um dia que vai ter cobranças. Jesus fala de um servo. De alguns talentos que foram distribuídos. A um deu cinco talentos, a outro deu tanto, a outro deu tanto. A Bíblia diz que o que ganhou cinco multiplicou. O que ganhou dois, se eu não me engano, multiplicou. O que ganhou um, não multiplicou. Aí ele vai e diz assim. Com os que multiplicou o talento, isso serve o bom. E o que não multiplicou? Serve o negligente. Com o bom e fiel, ele diz. Vem para o gozo do teu pai. O que é o gozo? Lugar de alegria. Serve o bom e fiel. Aí deixa eu perguntar a você. Você sabia que Deus está... Isso aí vai ser para domingo. Você sabia que Deus está entregando talentos na mão de cada um que está aqui? Mas pastor, eu queria saber, você falou em talentos e eu queria saber o que é talentos. Talentos, irmão, são responsabilidades que Deus vai entregar a cada um de nós para fazer alguma coisa para ele nessa terra. E eu tenho que ter a responsabilidade de... Eu sou servo. Se eu sou servo, eu tenho que obedecer. Ele me entrega os talentos e eu obedeço o que? Baixa só um pouquinho aqui. Meu microfone, bem pouquinho. Ele me entrega talentos e eu obedeço. Só para você entender melhor. Deus me deu um talento. Pregar a palavra dele. Amém? Ensinar. Me deu com uma responsabilidade maior. Me deu dons de revelação. Que é uma responsabilidade imensa. A medida que eu obedeço a esse chamado, mais a unção aumenta na minha vida. As responsabilidades. Talvez o talento do irmão Aldeci, olha para ele lá, bonitão lá atrás. Seja ficar ali na portaria recebendo as pessoas, pegando a mão. E eu dei uma tarefa a ele. Eu disse, abre a igreja cedo. Talento. Talvez Deus coloque ele em outro lugar. Existe talento. Sem entender o que é uma igreja. E ele está ali. No lugar dele. Mas no dia do Senhor. Porque todo mundo vai sair, vai partir dessa terra. Quem acredita nisso? No dia do Senhor, ele vai nos perguntar. Multiplicaste o que eu te dei? Peço para você, irmão. Multiplicaste o que Deus te deu? Porque quando Deus pediu para mim. Presta adição. Quando Deus pediu para mim. Falou comigo. Para eu deixar o emprego secular e trabalhar para ele. Eu passei um ano relutando em não obedecê-lo. Um ano na luta. Mais ou menos. Havia dias que meus filhos adoeciam. E eu sabia porque eles adoeciam. Por causa da minha desobediência. Olha para a sua irmã e diga desobediência. Traz consequências desagradáveis. Eu orava para os meus filhos e repreendia aquela enfermidade. Eu ordenava aquela enfermidade sair dos meus filhos. Mas a enfermidade relutava em não sair. Mas a Bíblia diz que nós temos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Quando a Bíblia diz serpentes está falando de demônios. Escorpiões está falando de demônios. A Bíblia diz que todo poder e autoridade foi nos concedido. No nome de Jesus expulse os demônios, cura os enfermos, limpe os leprosos. É uma ordenança dele. Está escrito na palavra dele. Estão entendendo isso aqui? E eu fazia, mas não funcionava. Mas dentro de mim. Dentro de mim eu sabia. Que eu estava em desobediência com Deus. Sabe aquela... Eu não sei se é... Como é que chama aquelas de uma vai e outra volta? Eu falei isso em São Zé. Duplicata. Via dupla, né? Uma vai e outra volta. Irmão. O relacionamento meu com Deus. O seu relacionamento seu com Deus. Tem que ser via dupla. Eu vou repetir. Talvez você vá dar um glória mais alto. O relacionamento meu com Deus. E seu com Deus. Tem que ser via dupla. Uma vai e outra volta. Presta atenção. Raciocina. Uma vai e outra volta. Diga. Deus é tão fiel. Que às vezes Ele nos abençoa. Mesmo quando a gente não vai. Eita, Jesus. Às vezes a gente não vai, mas Ele vem. Porque Ele é bom e misericordioso. E a Bíblia diz que as suas misericórdias duram para sempre. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você vai, Ele vai vir com frequência. Se você vai mais, Ele também vem mais. Porque isso é uma aliança. É uma parceria. Isso envolve ser igreja. Parceria. Você é parceiro. Você é parceiro com Deus. Eu estou sendo parceiro com Deus. Eu relutei um ano em obedecer ao meu Deus. Ele é real, rapaz. Ele existe. Esses dias eu perguntei. Meu Deus. Como é que eu sei que isso é verdade? Só o diabo jogando a seta. Rapaz, parece que eu tinha esquecido. Que em tanto lugar que eu passei. Demônio se manifestou. Falou na boca das pessoas. Caíram endemoniadas. Pessoas foram curadas. Pessoas foram libertas. Pessoas foram transformadas. E esses dias eu perguntei. Como é que eu vou saber se isso é verdade? Eu não. O diabo falando na minha mente. Está vendo, irmão? Aí Deus lembrou. Deus, o Espírito Santo, lembrou de um versículo. De um texto na Bíblia. Que diz que. Deus, Ele é conhecido. Pelas coisas que Ele criou. Ai, Jesus. Dão glória a Deus. Deus forte, igreja. Quando você olha a imensidão. Quando você olha para a lua. Que coisa mais linda. Não nasceu por acaso. Quando você olha. A imensidão do oceano. Você diz. Como é que isso passou? Tem um versículo na Bíblia que diz. Que o oceano não avança. Porque Deus deu uma ordem. O oceano só vai até certo limite. Por quê? Porque Deus deu uma ordem. Não passa daí. Rapaz. Eu fico imaginando o oceano. Dizendo assim. Eu estou doido para ir lá. Mas. Ele deu uma palavra. Eu não posso. E quando você olha para tudo isso. Você entende que Ele é real. E eu relutei. Eu relutei. Relutei, relutei, relutei. Para não obedecer. Um ano. Diga para seu irmão novamente. A desobediência complica a tua vida. Rapaz. Existe vários tipos de desobediência. Existe vários tipos de desobediência. Existe desobediência a palavra. A palavra te instrui em alguma coisa. Você desobedece. Existe desobediência a um comando do Espírito Santo no teu coração. Pastor, como é esse negócio de. Olha para cá gente. Eu digo coração. Não estou falando do coração físico não da pessoa. Estou falando do seu homem interior. O seu espírito. E como é que eu sei disso? Para você entender o que eu estou falando. É necessário você ter nascido de novo. Porque quem nasceu de novo. Tem o Espírito de Deus dentro dele. Se não nasceu de novo. Daqui a pouco eu faço o apelo e você nasce de novo. Diga para seu irmão. Dá tempo. Deus quer mudar a sua vida. Levanta a mão e dão glória. Aleluia. Ele quer fazer isso. Eu sei que eu relutei irmão. Relutei. E relutei. Para obedecer. A desobediência. Vai trazer. Consequências desagradáveis. Estão entendendo isso aqui? E quem é nascido de novo irmão? Eu entendo agora porque a Bíblia diz assim. Não precisa. Vocês. Não precisa que ninguém vos ensine. Pastor, quer dizer que você não precisa me ensinar não. Não é isso irmão que a Bíblia está dizendo. Isso faz parte também de eu ensinar pelo Espírito. Mas sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Que dentro do seu Espírito. Você que tem Deus. Escuta. Você. Talvez você esteja sentado aí. E eu não estou entendendo muito bem o que ele está falando. Mas eu estou sentindo que isso é verdade. Olha a Deus. Presta atenção. Você que tem Deus dentro de você. Existe uma voz irmão. Existe. E essa voz fala dentro de você. Quem é essa voz pastor? É o seu próprio Espírito. Ele falando dentro de você. E se você é uma pessoa de Deus. E tem Deus dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Porque o Espírito Santo só está dentro da pessoa quando a pessoa quer Deus. Quando não quer não está. A pessoa que tem vergonha de andar com a Bíblia. Provavelmente ela ainda não tem o Espírito Santo dentro dela. Estão entendendo? A pessoa que ainda está naquele meu muro. Estou no muro. Ah meu Deus. É porque eu gosto da igreja. Mas eu não quero deixar minhas festinhas. Eu gosto da igreja. Mas é porque é tão bom eu tomar a minha cervejinha. Eu gosto da igreja. Mas eu acho tão bom isso aqui. Não nasceu de novo. Porque quando a pessoa nasce de novo irmão. A carne pode até desejar as coisas do mundo. Mas o homem interior diz assim. Lá eu não vou não. Porque eu não participo mais dessas porcaria. Porque eu pertenço a Deus. Eu sou de Deus. Eu sirvo a Deus. E nós temos essa voz dentro de nós. E essa voz está falando 24 horas comigo e com você. 24 horas. Deus não para de falar não meu filho. Ele está falando. Tem ouvido essa voz. Eu comecei a entender isso. Esses dias. Sabe como foi que eu comecei a entender isso? Glória a Deus. Eu queria fazer uma coisa. Aí dentro de mim a voz disse assim. Não faça. Vou repetir. Presta atenção. Eu queria fazer uma coisa. Dentro de mim a voz disse assim. Não faça. Eu digo Oxente. Foi eu que falei. Dentro de mim. Quem está entendendo isso aqui? Raciocina comigo. Você vai entender o que o Espírito Santo quer falar. Presta atenção. Você. Vamos supor que. Você. É tentado. Apagar um mal. Presta atenção. Você é tentado apagar um mal. Tentar apagar um mal com alguém. Fazer um mal a alguém. Porque ela te fez um mal. Aí você. Dentro de você você diz assim. Não faça. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. Todo mundo. Agora. Só dentro de você diga. Não faça. Não faça. Talvez alguém aqui. Fique os olhos fechados. Fique os olhos fechados. Obedeça. Talvez alguém aqui. Pensou. Em trair. Alguém. Diga dentro de você. Assim. Você vai ouvir essa voz. Não faça. Fala dentro de você. Não faça. Não precisa nem abrir a boca. Só não faça. Talvez você foi influenciado a mentir. Essa voz vem e diz. Não minta. Não minta. Então tá para os seus olhos. Isso aconteceu comigo. Eu comecei. Meu Deus. Agora que eu estou entendendo. Agora que eu estou entendendo. Porque. Isso foi eu que falei. Diga para você irmão. Foi você mesmo. Que falou dentro de você. Foi o teu espírito. Que falou dentro de você. Mas quem te orientou a falar isso. Foi o Espírito Santo. Presta atenção. Presta atenção. Foi você mesmo. Que falou isso dentro de você. Saba. Presta atenção. Deixa o diabo roubar a sua atenção não. Um diácono fica aí ligado. Dois diácono ali atrás. Presta atenção. Alguma. Você sente. Vontade. Deixa eu ver. Vi um raciocinar aqui. Mas. Perdi o raciocínio. Nome de Jesus. Diga. Nome de Jesus. Repreende toda obra maligna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Prestação. Raciocínio. Você sente vontade. De tomar satisfação. Veio agora. Com alguém. Estou com vontade de ir lá. Tomar satisfação. Eu vou. Não. Porque. Não pode. Isso não pode. Eu estou cheio de direito e de razão. Mas de repente. Diga. De repente. De repente. A voz vem dentro de você. E diz. Não faça. Não faça. Aleluia. Aleluia. Olha para a sua irmã e diga. De repente. De repente. A voz vem dentro de você. E diz. Não faça. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas. Aí as vezes você. A sua carne. Não consegue. Se dominar. Glória a Deus. Ajuda aqui. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. O menino. De assistência ali. A ele fora. Dê uns conselhos a ele. Leve ele lá. Dê uns conselhos a ele. Uma palavra de Deus. Viu. Ajuda ele ali. Vá antes. Mais ele. Fica ali. Dê uns conselhos a ele. Dê uma palavra de Deus. Para a vida dele. Ore mais ele lá atrás. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer pela vida dele. Diga assim. Senhor. Senhor. Nós agradecemos. Pela vida de Fábio. E nós oramos. Para que o Senhor alcance ele. Liberte ele da bebida. Transforme a vida dele. Pai. Em nome do Senhor Jesus. É a nossa intercessão. Em nome de Jesus. Nós liberamos anjos. Agora. Nesse ambiente. Para amarrar todo o espírito imundo. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quebro a força e neutralizo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar. Senta a vontade. De lá. Vou tomar satisfação. Eu tenho que ir lá. Existe duas vozes. Existe várias. Existe a do diabo. Que vai vir. E existe a do Espírito Santo. Lembra quando eu disse assim. Fale dentro de você. De novo. Com a boca fechada. Fale dentro de você. Não faça. Ou então fale assim. Não vá. Só dentro de você. Falou? Ouviu a voz? Dentro de você? Eu não ouvi. Mas você ouviu. Está aí dentro de você. Deus. Ele vai nos influenciar. A tomar atitudes corretas. Diga. O diabo. Ou a nossa alma. Ou o nosso sentimento. Vai nos influenciar. A tomar atitudes. Erradas. A vontade vem. Mas a voz de repente. Branda dentro de você. Não vai. Está entendendo isso aqui? Aí aconteceu isso. Esses dias comigo. Eu disse. Meu Deus. Agora eu estou entendendo. Foi eu que falei por dentro. Você percebeu que você falou por dentro de você? Quem percebeu aqui? Você escutou você mesmo falando? Alguém do lado escutou você falando? Quem falou para você não agir? Para você não ir lá tomar satisfação? Quem falou? Quem falou para você não fazer o mal? Mesmo aquela pessoa que te fez o mal. E disse assim. Faça o bem. Pastor quem falou foi meu espírito. Mas por trás do seu espírito. Quem é que está? Olha para você irmão e diga. O Espírito Santo. Ele fala. Dentro de você. Você fala depois. Porque você teve a percepção. Não sei como. Nem me pergunto. De entender que alguém falou com você. E você vai. Tem a decisão. Olha para aquele cartaz ali. Obedecer. Obedecer. Sabe o que Tiago disse? Eu acho que foi Tiago. Que obedecer não é despesa. É lucro. Quando você obedece. A voz interior. Dentro de você. O homem interior. Pastor como é esse negócio? Pelo amor de Deus. Desembaraça a minha cabeça. Eu vou desembaraçar. O Espírito Santo vai desembaraçar. Está lembrado que quando eu ensino. Não se distrai não. Porque o diabo quer tirar o foco da mensagem. Eu estou percebendo. Quando você morre. O seu espírito. Sai do seu corpo. E seu corpo cai no chão. Não é assim que acontece? Aquele seu espírito. Que sai do seu corpo. Ele fala. Ele pensa. Ele tem uma forma. Ele é você que está por dentro. Ele é seu homem interior. Deus se comunica com nós irmão. Não é na carne. Deus se comunica com nós. Mas no espírito. Se você começar a entender. Prestar atenção irmão. Se você começar a entender. O que eu estou falando. Você vai começar. A obedecer. A voz interior. Que está dentro de você. É por isso que a Bíblia diz. Não precisa que ninguém ensine. Nesse sentido. Quando você vai fazer algo. De pressa para o erro. Dentro de você diz assim. Isso é errado. Quem está entendendo? Você de repente está assistindo um programa. Ou está acessando no computador. Computador. Vendo algumas fotos. Vamos lá vendo algumas fotos. Diga de repente. Eu não sei porquê. Parece que é só nos computadores dos homens. Ou não sei se acontece nos da mulher também. De repente parece um vírus. Lá na tela. Uma mulher pelada. Mas a voz está lá dentro de você. Brandando dentro de você. Seu espírito está falando. Cuidado. Sai fora. Quem está entendendo isso aqui? A Bíblia diz. Que os que são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. Você está entendendo o que é ser guiado? Você está entendendo o que é ouvir? O que Deus fala com você? Você sabe o que é certo? Ninguém precisa. Irmão está te dizendo. Se é certo ou se é errado? Mentir é pecado. Não. Aí a pessoa em si tem mentir. Mas a Bíblia diz. Que quem menta é filho do diabo. Escolha meu filho. Diga para você irmão. Escolha. Ou serve a Deus. Ou serve a ele. Ou serve o diabo. Quer escolher quem? Porque o dia está se aproximando. Ai Jesus. O dia está se aproximando. Pastor. Que dia é esse? Diga. O dia do arrebatamento da igreja. E da volta de Jesus Cristo. Ele vai voltar meu filho. Mas pastor. Eu não acredito nisso. Se você é crendo ou não. Isso aí é uma profecia. Que vai acontecer. Porque está escrito na palavra de Deus. Deus. Por favor. Pelo amor de Deus. Pega na mão do seu irmão. Diga. Ei querido. Cai para dentro. Pelo amor de Deus. Jesus. Que é isso? Irmão. Tome consciência de uma coisa. Pode soltar agora a mão do seu irmão. Tome consciência de uma coisa. Quem serve o bom e fiel? Quem serve o bom e fiel da glória a Deus? Um bocado de mentiroso aqui dentro. Cuidado para abrir a boca. Recebe primeiro para depois dizer se você é ou não é. Para você vir no altar e pedir perdão. Senhor. Estou entendendo que eu não fui. Porque ainda essa semana. Talvez o que eu falei aqui. Alguém pode ter caído nisso aqui. Servo bom. Você é servo bom e fiel. Porque no dia do Senhor. Ele vai olhar. Olha. Eu te entreguei os talentos. Te dei uma voz interior. Essa voz sinalizava e te dizia. O que era certo. O que era errado. A minha presença te acompanhou dia após dia. Porque ninguém foge da presença de Deus. O salmista diz. Para onde eu vou? Porque para onde eu vou tu está. Se eu estiver no mais profundo abismo. O Senhor está também. Ele está conosco. Irmão. Presta atenção. No momento de desespero. Eu começo. Igual a Daniela. Os caras tirando ali. Pá, pá, pá. Pai Daniela. Ai, Jesus. Jesus. Não deixa eles virem aqui não. Cadê Daniela? Está aí? Nessas horas eu acabo de entender que Deus está com ele. Mas quando você está indo para o pecado. Parece que você perdeu a consciência de que Deus está ali também. Quando você está indo para a prostituição. Você parece que perdeu a consciência de que Deus está lá no ato da prostituição. Quando você abre a boca. Que alguém chega na sua casa. E diz assim. Dona Maria. Tem algo que tiver alguma Maria que me perdoe. Eu estou só citando um exemplo. E se tiver acontecendo. Me perdoe de novo. Eu só estou citando um exemplo. Dona Maria. Hoje é o dia de pagar a parcela. Meu filho vai lá e diz que eu não estou. Escuta. Deus está ali também. Diga. Seu irmão. Não deixa. Você apelar para Deus. Só na hora. Da precisão não. Diga. Irmão. Pelo amor de Deus. Diga. Faça em tom de súplica. Diga. Pelo amor de Deus. Isso é uma via de mão dupla. Fidelidade. E de lá para cá tem fidelidade comigo também. Olha o que a Bíblia diz. Vê um versículo no meu coração. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Eu queria que você cita esse versículo com a igreja aqui. Todo mundo. Levante a mão. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Existe algo depois desse mundo para nós. Irmão. Deixa eu te pedir uma coisa. Não caminha sozinho na sua vida não. Pelo amor de Deus. A melhor coisa, irmão. É a gente ter alguém fiscalizando nós. É. Irmão. Por que é que a fiscalização é colocada na nossa nação? Os políticos ainda conseguem roubar com tanta fiscalização? Meu Deus. Mas se não tivesse fiscalização, a roubalheira seria maior. Olha para seu irmão e diga. Pelo amor de Deus. Não confia nem em tu. É verdade, irmão. Eu não posso confiar nem em mim. Você acha que é porque uma vez uma menina bem novinha chegou lá em casa. Pastor, eu vim para o senhor orar por mim. E ela lá. Eu vou contar duas situações. Vou contar essa primeira. Ela chegou lá. Eu cheguei na porta. Eu sozinho em casa. Pastor, eu vim aqui para o senhor orar por mim. Ela já foi abrindo a porta e entrando para dentro. E eu já fui saindo para fora. Ela entrou para dentro e eu saí para fora. Quando ela saiu para fora, eu digo. Irmão, eu nem conhecia ela. Eu digo. Irmã, minha esposa não está aqui não. Estou sozinho em casa. Rapaz. José do Egito. Quem já ouviu falar de José? A mulher de porta e fai. Eu imagino que pensa em uma mulher bonita que devia ser. Quando eu estou lendo a história, rapaz. Eu sinto no coração que ela era bonita. Verdade. O céu é o Espírito Santo. E a mulher todo o tempo ali no pé dele. Fica comigo. Fica comigo. José estava se vindo dentro da casa de potifar, que era o patrão dele. Tinha sido vendido como escravo. Ele era fiel ao patrão. Porque ele entendia os princípios de fidelidade ao seu patrão. Tem alguém que trabalha aqui? Meu filho, se você trabalha, seja o comércio que for, seja fiel ao seu patrão. Ah, você não sabe quem é meu patrão, aquele cabra da peste. Peste é você que não obedece. Obedece para você ver se o negócio não muda. Olha, irmão. Potifar lá. Não, pode falar bonitona lá. Fica comigo, fica comigo. Teve uma hora que a mulher incendiou ele tanto. Sabe o que foi que ele fez? Se fosse no tempo de hoje, os cabos... Os cabos frouxos e saíram um veado. Meu irmão, a Bíblia diz que ele correu. Sai. Vai correr um homem agora de uma mulher? Vai ir no mundo para tu recebendo os cabos de caber viado. Mas, José entendia, fuja da aparência do mal. Diz para seu irmão, fuja da aparência do mal. José entendia que existia uma fiscalização sobre ele, era Deus. Irmão, guarda isso aqui. Hoje à noite você vai sair daqui assim no coração. Deus está me fiscalizando. Aleluia. Diga assim, Deus está me fiscalizando. Deus está me fiscalizando. Irmão, mas... Eu acho que é bom... Para nós, às vezes, a gente está doido para fazer um negócio errado e se esquece que Deus está perto de nós. Não, paixão. Porque no dia que eu entrar na boate, o senhor não vai ver mesmo. Não, eu não vou ver não. Mas Deus entra contigo dentro da boate. Ele entra lá dentro da boate. Fica lá dentro. Mas você está olhando. Vai, peca, peca, vai. Traz teu marido. Vai, 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 vai. Ele fica lá, olha, observando. Também fica catucando você. Olha para você, irmão, e diga que nós temos que ter alguém fiscalizando nós. Tem algum marido? Tem alguém casado aqui? Levanta a mão. Irmão, pelo amor de Deus, marido. Bota a sua mulher para te fiscalizar. Dá a senha do WhatsApp para ela. Ô, do celular. Ei, não tem esse negócio de estar apagando as mensagens, não. Deixe as mensagens. Minha filha, de noite você tem que olhar. Não, olha. Minha mulher não pode tocar nesse celular, não. Tem coisa errada. Não, por quê? Está com ciúme, besta, é? Tem coisa errada. Não se confie em você, não, meu filho. Eu não estou mais besta, não. Quando eu estou falando com alguém agora, a Daniela está do meu lado, assim, olhando para mim. Não, ela não pediu mesmo, não. Foi eu que fiz isso. Hoje eu estava conversando com uma menina lá de Campina Grande, casada, e Daniela do meu lado, aqui. Fiscalização. Porque quando alguém me fiscaliza, O mais difícil é eu. Eu caí no pecado. Mas você sabia que tem gente que diz, Não, olha. Pastor não manda na minha vida, não. Às vezes vai tomar uma decisão na vida, mas não chega nem no pastor. E não diz assim, pastor, o que o senhor acha? Não, a pessoa diz, pastor, eu estou fazendo assim, assim, assim. Não dá tempo nem eu falar. Eu estou fazendo assim, 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 assim. E tal, tal, tal. Eu digo, tá bom, irmão. Você não quer que eu fale nada? Não, mas é porque pastor não pode mandar na minha vida, não. Irmão, a melhor coisa que tu tem no mundo é se você tiver um pastor te fiscalizando. Sabia disso? Sabia disso? Tipo assim, esses dias eu olhei para a Denilson. Vou brincar com a Denilson agora. Eu disse, Denilson, olha, presta atenção que o negócio agora é mais sério. Se eu pegar você namorando ali, naquela praça ali, escondido, eu paro a moto do lado e digo, vão-se embora lá para o centro. Não, pastor, o senhor não manda em mim não, então você não é minha ovelha. Saia logo. Quem quer isso aqui para a sua vida? Fala a verdade, irmão, que o diabo é o pai da mentira. Quem quer que eu olhe assim? Às vezes eu venho aqui, olho aqui, e de repente eu olhar do lado e ver a menina mostrando a coxa daqui para baixo. E eu disser assim, irmão, vá vestir uma roupa mais decente. Não tem nada, não. Não é pecado, não. Irmão, às vezes não é pecado porque você não está enxergando. A mulher com as coxas de fora desperta desejo sexual nos homens. Eu vou repetir. A mulher mostrando a polpa da bunda, isso não é doutrina, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Despertará desejo sexual nos homens. Mas a pessoa diz assim, não, pastor, isso não é pecado, não. É não, meu filho, tu está pecando duas vezes. Está pecando para mostrar a tua bunda e fazendo os outros pecarem. Isso é igreja. Por que se eu não fiscalizar a igreja? Depois chega Denise com a namorada. Pastor, o negócio não deu certo, não. Cai. Caiu? Pode ser recaído de novo. Presta atenção, irmão. As mães vão ter que confiar nas filhas entrando aqui dentro dessa igreja. Porque se as filhas entram aqui, as mães tem que ter lá naquela igreja, ela é segura. Lá está segura, porque tem um pastor bravo e abusado. Que se chegar um cabinha lá, querendo chavecar a minha... Porque as vezes chega muito, ó. Chaveca para cá. Não, eu vou servir a Deus e depois engabela a menina e vai para o mundo. Eu escutei isso de uma pastora falando. E eu vou fazer igual a ela. Aqui dentro, boyzinho que vem catar as meninas daqui, eu vou botar tudo em para correr. Vai-se embora daqui! Aqui é ambiente de crescimento espiritual. Se quiser, se converte e sirva a Deus. Sirva a Deus. Olha para ser irmão. Ai, Jesus. Diga, isso é fiscalização. Aqui tem dentro. Olha o Espírito Santo começando a trazer revelação. Diga, revela, Jesus. Aqui tem dentro. Aqui dentro tem homem que sai, chega tarde. Quando a mulher pergunta, ainda fica encabulado. Se converta! Se converta! Você não tem razão, não. Primeira coisa, você tem que fazer, chegue cedo. Não deu para chegar cedo, lique. E se for atrás de você, você levanta a mão e diga, obrigado, Jesus. Porque eu tenho alguém me fiscalizando para eu não cair. Aqui dentro, irmão. Vocês não vão ver esse negócio, eu dando carona à menininha, não. Estão entendendo isso aqui? Sozinho, não. Por que, pastor? Sabe por quê? Porque eu estou fugindo da aparência do mal. Eu sou casado. Você está entendendo isso aqui? Olha para ser irmão. Eu digo, olha, presta atenção. Eu vou ser fiscal teu também, vice. Irmão, parece que Deus está abrindo minha visão. Esse dia mesmo eu repreendi Isaiano. Ela está de prova aí. Eu olhei no celular. Primeiro eu olhei do xento. Antes está com Isaiano na foto. Quando eu olhei, Isaiano sozinha na foto. Eu digo, epa, não dá certo, não. Ela é casada. Diga, irmão, bota a foto você com seu marido. Fiscalização. Irmão, presta atenção. Deus, diga comigo, Deus ama o pecador. Mas Deus testa o pecado. Talvez eu não vá até alguém ainda aqui dizer alguma coisa. Sabe por quê? Porque ela ainda não faz parte completamente da igreja. Mas no dia que se entregar e aceitar Jesus, eu quero isso para a minha vida. Aí vai ter um fiscal na sua vida. Pergunta para você, irmão. Você quer um fiscal na sua vida? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Abraim Coríntios. Primeira Coríntios. Aleluia. Deus é bom. Capítulo 9. Versículo 24. Primeira Coríntios 9, 24. Às vezes a pessoa pergunta, mas como é que o pastor fala desse tanto? Irmão, meu coração está cheio da palavra de Deus. Você sabia que o mundo, quando eu digo o mundo, o que está lá fora, noticiário, novela, jornal. Vamos começar com novela. Porque eu sei que tem muita gente aqui que assiste novela. Eita, já foi o Fuxo ficar para o pastor. Foi não, irmão. Irmão, vai tentar sorrir na lei. Cuidado. Irmão, é verdade. Presta adição. Só para você entender, hoje eu estava com a televisão ligada, saí do quarto, quando eu olhei, estava Isaac assistindo, aquele noticiário de Marcelo Rezende, que faleceu. amém, irmão, nós respeitamos. Eu acredito que ele foi salvo, porque ele estava com o coração aberto para receber a palavra. O espírito dele está no paraíso. Pastor, existe o paraíso? Existe. depois eu vou pregar sobre isso, para você entender bem direitinho. mas, a televisão ligada, um monte de gente chorando, um ambiente de tristeza, um ambiente de morte. eu digo, rapaz, e eu olhava para a televisão, olhava para Isaac, quando eu olhei, antes, quando eu olhei para Daniel, Daniel já queria, estava chorando, e eu subi o aqui para eu chorar também. eu digo, peraí, esse negócio está errado. Muda esse canal aí, Isaac. Não é desconsiderando ele, não, eu sei que ele, eu creio que ele foi salvo. Mas é porque eu ainda fiquei na terra, nós estamos na terra. Eu ainda tenho um tempo para cumprir aqui na terra, você ainda tem um tempo para cumprir. Não fique enchendo sua cabeça de coisa, que vai trazer angústia, a tristeza e dor para você, não. Não fique assistindo novela, irmão, que fica passando lá, na novela está um espetáculo. Está lá, é assim, dois homens já se beijando assim, é a cena. E a mulher torcendo, se beija porque ele se ama demais. Aí, puf, cortou, fica para amanhã, o cara fica na espetácia, expectativa. Meu Deus, diz para o teu irmão, sai fora dessas coisas, rapaz. Está vendo, não, tu está prejudicando a tua vida. Sabe o que foi que Deus falou comigo hoje? Deus disse assim para mim, meu filho, vou interpretar, porque eu sei que ele é amoroso. meu filho, eu passei, rapaz, eu vi um jovenzinho, lá perto de casa, eu vi ele bem pequenininho, crescendo, e hoje eu vi ele duas vezes com um cigarro na boca, ele já está meio grandinho assim, eu digo, meu Deus, onde é que eu estou? brincando, eu não disse assim não, isso aqui eu fiquei assustado, fiquei assustado, né, com aquela cena. Aí Deus falou comigo, meu filho, às vezes, o irmão dele está grande na casa da pessoa, filho perdido, marido traindo a esposa, bagunça grande, a mulher nunca quis saber de buscar a Deus, nem entender, nem conhecer os princípios de Deus, o filho cresce assistindo pornografia, porque as novelas de hoje é pornografia, nem chiquitito eu confio mais, quem dera no Chaves, Chaves é tão bonzinho, rapaz, eu comecei a analisar coisas erradas no Chaves, um menino não gosta de tomar banho, esses dias, lá em casa, Isaac sem querer tomar banho, como é que é um negócio desse, mas ele está vendo coisa que eu não estou vendo, corte irmão, corte aquilo que vai trazer para a sua mente, está entendendo isso aqui? corte na sua casa, aí Deus falou comigo assim, Deus está me lembrando, para eu voltar a palavra, Deus falou comigo assim, aí tudo bagunçado na casa, a mulher nunca quis saber, o homem nunca quis saber, de repente, vê se isso não é verdade, vê se isso não é verdade, de repente ele vem para uma pregação dessa, o Espírito Santo fala com ele, ele vem para a frente, e eu aceito Jesus como meu Senhor, aí chora que só uma manteiga derretida, mulher que chora mais ainda, não tem nada de errado com isso, aí passa um mês vindo para a igreja, fica feliz demais, ganha uma Bíblia, aí fica mais feliz ainda, anda com a Bíblia debaixo do sovaco, pode olhar se não está fedendo, alguém chega para ele, dá uma gravata, ele fica feliz, todo engravatado, e andando assim, ele começa a pegar a mandíbula dos crentes, passa na rua, vai dizer, e aí varão, e aí canela de fogo, o cabelo não sabe nem o que é isso, canela de fogo, varão, vaso, terra, terra, é as palavras dos crentes, doida, passa 30 dias, o cabelo afirma que só, está firme na igreja, passa 60, e de repente lá vem a lamureação, as coisas estão difíceis, aquela peste lá de casa está fumando, não quer parar de fumar, minha mulher não tem jeito não, não quer se converter não, até o tamanho que ela jogou na minha cabeça, aquela peste não tem jeito não, ai miserável, tu passou 50 anos da tua vida, se vindo ao cão, ao capeta, fazendo o que não presta, com 30 dias, você se converte, quer que tudo mude na tua casa, Deus falou comigo, meu filho, esse é o problema das pessoas, ai muitos começam a culpar a Deus, Deus, parece que não está me ouvindo não, outros desistem, sabe o que Deus disse? vá buscar agora, diga para seu irmão, paciência, renúncia, obediência, oração, e te vejo um, e para a igreja, deixa pastor te fiscalizar, deixa teu irmão também te fiscalizar, deixa tua mulher te fiscalizar, comece a obedecer agora, o cabo é bem grande, forte, grosso, ignorante em casa, só com a mulher, com os filhos, chega dentro daqui, meu filho, dentro da igreja, não tem tamanho e altura não irmão, tem que quebrantar o coração, tem que entender, que você é pequenininho, e você precisa dele, você é servo dele, não tem esse de tamanhão, o cara entrou dentro da igreja, lá embaixo, querendo me matar, estava desejando me matar, porque ficou com o senhão da esposa dele, hoje eu conto isso como lembrança, rapaz, o cara ia para a igreja, e eu começava a ficar de urei em pé, porque as pessoas já tinham me dito, quando eu chegava em casa, eu ficava escuro, que só lá em casa, lá nos cantos, eu entrava lá, e ficava olhando na moto, de um lado para o outro, será que ele está por aí? Mas teve um dia no culto, rapaz, que algo me pegou, quando algo me pega, não que aguente, desceu uma unção, tão grande sobre a minha vida, irmão, tão forte, eu sempre digo, se Deus dissesse assim, vou, eu voava dentro da igreja, e eu olhei para ele lá, e ele olhou para mim, e ficou um desafio de olhares, e lá atrás, disse, irmão, Deus é real, rapaz, Deus não abandona os seus, não, disse, irmão, Deus está contigo, rapaz, prepara aí o ministério de louvor, quando eu fiz assim, saiu algo aqui da minha mão, unção, prepara aí, diga, Deus é real, meu filho, Ele é fiel, ele lá e eu cá, diga, glória a Deus, glória a Deus, desfica de pé, vai descer uma bola de fogo, sobre a tua vida aqui, rapaz, quem estava nesse dia, sabe, o cara é quase da altura, dessa televisão lá em cima, era mais de dois metros de altura, eu acho que ninguém sabia, o que eu estava sentindo por dentro, irmão, naquela hora, eu estava com coragem, porque é um som bem forte, mas antes eu estava com medo, estava meio assustado, não vou dizer medo, não com medo de um espírito maligno, estava assustado, estava amarrado com a palavra de medo, mas eu olhei para ele, e disse, só fui dizer assim, eu olhei ele lá, agora, com a bola de fogo, acabando mais dois metros de altura no chão, não tem tamanho, não tem força, estava lá, se escando, diga, Deus é tão bom, que ele se levantou, liberta, foi lá para frente, problema no joelho, estavam até achando que era câncer, não sei se era, a perna entrevada, e Deus curou ele ainda, e ele começou a pular dentro da igreja lá, acho que pulou, quem está lá, pulou, não pulou? Pulando foi? E Deus pulou ele, se ele não está firme hoje, é ele, problema dele e Deus, mas por que eu estou dizendo isso? Para você entender a grandeza de Deus, você abriu aí, bem rapidinho, para finalizar aqui, 1 Coríntios 9, ouça, e obedeça, essa voz que está dentro de você, eu vou repetir, ouça, e obedeça, essa voz que está dentro de você, se você tem o Espírito de Deus, ouça e obedeça, olha o que o apóstolo Paulo falou, não sabeis vós, 1 Coríntios 9, 24, não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade, correm com mais um só, é o que recebe o prêmio, correi de tal maneira, que o alcancei, deixa eu ver aqui, vamos pular para o 27, para eu finalizar, não ficar comprida a palavra, antes, é Paulo dizendo, antes, subjulga o meu corpo, para aí, olha para cá, sabe o que ele está dizendo? esse homem, esse homem que está dentro de mim, que tem uma voz que fala, e que as vezes diz, olha, não vai lá não, não precisa tomar, olha, não mente, olha, não faz isso, esse homem que está dentro de você, ele diz para o seu corpo, Paulo disse, subjulga o meu corpo, subjulga o meu corpo, o que é subjulga o meu corpo? não é o meu corpo, que vai fazer, o que ele quer fazer não, porque se você deixar, seu corpo faz, o que ele quer, e você vai começar a pecar, e desobedecer a Deus, aí ele diz, subjulga o meu corpo, e reduzo a submissão, para que depois de pregar outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado, irmão, você sabe que tem momento, que Deus manda você ficar calado, e só escutar, isso está acontecendo muito comigo, irmão, às vezes eu vou fazer um comentário, e o Espírito Santo diz, eu estou com alguém aqui, e eu vou fazer um comentário, de uma situação, o Espírito Santo de Deus diz, ele é rápido, porque ele fala, e meu Espírito fala, aí ele diz, eu estou aqui, vou fazer um comentário de alguém, aí o Espírito Santo fala dentro de mim, e a minha voz fala, o Espírito, diz, não fala nada, irmão, mas a gente é tão temoso, que a gente fala às vezes, estão preparados aí, aqui para o louvor aí, fica de pé um pouquinho aí, às vezes a gente é tão temoso, que às vezes a gente fala, só que quando, ele diz dentro de você, não comenta não, sabe por que ele está dizendo isso? porque Deus sabe, liga esse mensal do Wi-Fi, vou ter, Deus sabe, resta atenção, Deus sabe, que o que você comentar, alguém vai fazer, com que essa conversa, chegue lá no ouvido daquela pessoa, e depois, tu passa por ruim, deixa eu te perguntar uma coisa, sei que está aqui essa noite, tudo que eu falei aqui, é direito seu, se você obedecer, Deus vai começar a se manifestar, para ficar ligado no louvor aí, se manifestar sobrenaturalmente, na sua vida, no momento que você, render-se completamente a ele, agora a pergunta é, a decisão é sua, você quer, entregar sua vida completamente a Deus, e servir a ele? quando eu digo servir, meu filho, não é você, abandonar seu emprego, abandonar, não é isso não, é servir ao Senhor, pode vir para frente, é você cansar, meu filho, dessa terra, dessa coisa, desse mundo, do engano, e receber Jesus, como Senhor e Salvador, da sua vida, porque, quando você recebe, aí o primeiro passo, você deu, é aquilo que eu começar a ensinar, meu filho, pode começar, você vai ver, começar a ver a manifestação, do poder de Deus, irmão, sabe por que as coisas, estão funcionando na minha vida? Porque eu decidi, certa vez, eu fui em uma casa, de uma pessoa, alguém me chamou, e tinha uma mãe, de família, com duas crianças, trancada, endemoniada, com uma faca, para matar as crianças, e as portas fechadas, e a luz apagada, e eu fui lá, com alguém, eu digo, meu Deus do céu, aí o cara disse assim, pastor, você quer carro, daí no muro e pula, e pegue ela, eu disse, não, ela estava lá dentro, com as portas fechadas, porta fechada, portão fechado, e nós lá, e duas crianças lá dentro, irmão, quando eu entreguei minha vida, eu entreguei de verdade, o que está faltando, é pessoas entregar a vida, de verdade, porque quando ele entregar de verdade, cada palavra que ele lê aqui, ele vai ter certeza, que é Deus falando com ele, e aquilo funciona, se o cara quiser ser teólogo demais, ele vai misturar tantas coisas, que ele vai falar coisa com coisa, e vai parar de crer, na simplicidade da palavra de Deus, e não vai funcionar, porque a palavra de Deus, tem que funcionar na minha vida, e eu disse lá fora, em nome de Jesus, antes de Deus, traz ela aqui, quando der fé, eu escutei, quebrou um vidro, o capeta ficou revoltado, pode abrir a porta, e ela endemoniada, abriu a porta com a faca, e eu de fora no portão, e o demônio disse, olha o que eu tenho para tu, eu não amarrei, nem liberei uma bola de fogo, o demônio, puf, jogou a faca, bateu no portão, não bateu em mim não, irmão, mas na hora que ela jogou a faca, eu disse, em nome de Jesus, escape por terra, não me lembro nem que palavra, foi que eu disse, na hora, a mulher, caiu como uma serpente, isso é verdade, irmão, palavra de Deus, é verdade, diga para você, irmão, não brinque não, receba, Deus é real, já tem passado, por um pouquinho, de experiência, em coisas, ultimamente, Deus disse para mim, que a igreja, ia operar, não era mais, com manifestações, de demonião, porque as pessoas, iam crescer espiritualmente, raramente, tem uma manifestação, porque as pessoas, estão crescendo espiritualmente, e o demônio, sem querer trazer a chave, que ela ficou com a chave, na mão, o demônio lá, eu digo agora, traga a chave, na minha mão, ele foi assim, como a serpente, botou a chave, na minha mão, abrimos a porta, tiremos a criança, e as crianças foram salvas, diga, Deus é fiel, você quer isso, para a sua vida, canta aí um pouquinho, canta aí um pouquinho, se você quiser, isso para a sua vida, glória a Deus, glória a Deus, preste adição, queria que mudasse um hino, mude o hino, por favor, glória a Deus, se você quer, isso para a sua vida, você não tem essa certeza, que você tem o Espírito Santo, dentro de você, eu quero te convidar, e te desafiar, porque nessa hora, irmão, bate vergonha, bate medo, bate decisão, bate dúvida, mas a escolha é sua, Deus quer entregar alguns talentos, para a sua vida, é mesmo esse hino aí, mesmo esse hino, Deus, olha para alguém, que está do seu lado, diga, Deus, quer entregar talentos, na sua vida, você quer? Se você não tem essa convicção, que eu falei aqui, do Espírito de Deus, na sua vida, vem à frente, não tenha medo não, vem à frente, não retarde, o que Deus quer fazer, na tua vida, e na tua família, não retarde, tem pessoas aqui, que estão retardando, retarde não, meu filho, diga aí, você pode ser profeta, Deus, na vida de alguém, olha para alguém, não retarde, eu quero os obreiros, andando dentro dessa igreja, não retarde, observa as pessoas, abrace alguém, que você sente no coração, canta, não retarde, não retarde.